O que eu quero é sossego 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 Fora bolas, não me amore Com esse papo de emprego Não tá vendo, eu não tô nessa O que eu quero é sossego O que eu quero é sossego O que eu quero é sossego Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver Que aquele adeus não pude dar Se eu passou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chega até medo do futuro E da solidão Que a minha alma batia E eu gostava tanto de você 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 O que eu quero é sossego O que eu quero é sossego O que eu quero é sossego O que eu quero, posso ser? O que eu quero, posso ser? Sucê, 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 sucê.